Música 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 Meu nome é Marcos Yamada, estou aqui no clube Itain Keiko, agora chamado Itain Keiko JJ Yamada, por solicitação da ex-presidente e a fundadora Dona Minako Takahashi, e desde 1986 estou no comando técnico. Atualmente sou presidente também, por uma exigência da Dona Minako, tive que assumir essa posição aqui no clube. E desde 1986 eu venho formando atletas na seleção brasileira, e o meu forte realmente é fazer a base, então todos os atletas que começam, iniciam um trabalho comigo, e depois eles vão para um grupo de elite com outros professores. Eu cobro muito isso da garotada, de atitude, responsabilidade, respeito, disciplina, principalmente comprometimento, né, que é a palavra japonesa yakusoku. E essa filosofia japonesa tem dado certo ao longo dos anos, e acho que o clube Itain Keiko é diferenciado por essa formação de caráter no estilo japonês. Nesses 40 anos de clube, a gente pretende comemorar e reformar todo o nosso salão. Nós temos muitas dificuldades aqui, num local alugado, e vamos ver se a gente consegue arrecadar fundos, fazer um trabalho diferenciado, deixando o clube muito mais profissional do que atualmente. Obrigado. Obrigado.